Canaã, não para de crescer! A Secretaria de Infraestrutura e Obras da Prefeitura Municipal de Canaã concluiu o manilhamento da estrada da comunidade do Papagaio. Esta é mais uma demanda da população atendida. Aos poucos, vamos regularizando todas as ocorrências nas estradas do município. Prefeitura Municipal de Canaã, desenvolver para crescer!